Tá certo, Barbieri, boa noite. Queria que você falasse, até pelo novo, proximidade entre as partidas, desgaste físico, hoje você trouxe menos jogadores nessa semifinal. Como você analisa a situação do Bragantino em campo hoje, dando essa oportunidade a jogadores que não atuam com tanta frequência? E se me permite, Barbieri, uma segunda pergunta, o que você pode falar do bolinho que está treinando há semanas com vocês e tenta essa liberação do futebol chinês para poder ser emprestado ao Bragantino? Boa noite, Diego. A gente tentou colocar a melhor equipe que tinha condições de jogar, a gente já falou sobre isso anteriormente, e eu acho que talvez tenha existido alguma confusão em alguns momentos, não por parte de vocês, claro, mas talvez até do torcedor um pouco mais desapercebido. O clube tem o compromisso de trazer esses jovens em potencial e desenvolvê-los para que no médio e longo prazo eles possam dar o retorno. É claro que a gente precisa ser competitivo sempre, mas a ideia é essa, é desenvolver-los e faz parte desse processo de desenvolvimento colocar eles para jogar assim que existe a oportunidade, em função de calendário, pandemia, pouco tempo de recuperação, eles tiveram a oportunidade. Eu avalio que a gente fez um jogo muito bom, bastante equilibrado contra a equipe da Ponte, que é uma equipe qualificada, com jogadores experientes. Acho que no primeiro tempo a gente foi bastante superior, no segundo tempo eles conseguiram criar melhores oportunidades em situações de contra-ataque, é verdade. Num lance bobo acabou acontecendo o empate, disputa de pênalti, a gente sabe como funciona, infelizmente a gente não conseguiu a eficiência necessária, mas eu me sinto bastante orgulhoso do jogo que esses meninos fizeram, enfim, da maneira como a gente encarou a competição e agora é virar a chave e pensar na Sul-Americana. Em relação ao Paulinho, o que eu posso dizer é que o Paulinho segue treinando, é um excelente profissional, um grande jogador, mas eu não consigo ir além, eu respondi isso anteriormente, até onde eu sei, ele tem um contrato e uma situação a resolver com o clube da China. Enquanto isso não se resolve, ele não só não tem condições de vir ajudar o Bragantino, como tem condições de ir para qualquer outra equipe. Essa é a informação que eu tenho. Está travando o seu áudio, Loreto. Vai lá, Bruno. O Barberi, boa noite. Bruno, equipe de Futebol Total. Você tem um jogo importantíssimo contra o Tadieres na Argentina. Se caso a equipe vier a ser derrotada, a equipe está desclassificada. Como você vai avaliar esse primeiro semestre sendo eliminado no Paulistão e talvez na Sul-Americana? Boa noite, Bruno. Se isso acontecer, a gente volta a conversar sobre isso. Eu não tenho a menor intenção de ficar falando sobre projeções de futuro aqui. Eu tenho que tentar fazer as melhores escolhas para ir lá e vencer o jogo. Nós não vamos enfrentar qualquer adversário, nós não estamos em qualquer condição. Eu acho que o Red Bull Bragantino, como tentando se consolidar como quinta força do Estado de São Paulo, tem obrigação de classificar. A partir desse momento, sempre que enfrento uma grande equipe, e a gente enfrentou a equipe do Palmeiras, que é campeã da Libertadores, campeã da Copa do Brasil, e que se não tiver o melhor elenco do Brasil, tem um dos melhores elencos, passa a não ser obrigação. O que não quer dizer que a gente não vai jogar e buscar a vitória, que foi o que a gente tentou, mas acabou sendo eliminado, faz parte. Em relação ao troféu do interior, a gente, e essa não é uma decisão exclusiva minha, é uma decisão tomada em conjunto, entendeu que, por diversas razões que eu já citei anteriormente, e também, e principalmente, pela possibilidade de crescimento e desenvolvimento desses jogadores, e pela possibilidade de estar observando eles, a gente entendeu que essa era a melhor escolha, e eles se comportaram muito bem, perdendo nos pênaltis, faz parte. Eu não vou avaliar o trabalho de forma negativa, por conta de situações que são do futebol. Boa noite, Barbieri, Mário, do Correio de Atibaia. Queria a sua opinião sobre esse calendário que a gente está vendo essa semana, o Bregantino jogando sexta-feira, jogando hoje, e depois, terça-feira, enfrentando o Tadieres em Córdoba. A gente sabe a circunstância da partida, como é difícil jogar contra o Tadieres lá, em uma competição sul-apitana, mas influencia muito essa questão do calendário, e o Bregantino ter sido eliminado hoje. Eu queria saber sua opinião sobre isso, sobre esse fato de ter tantos jogos, praticamente, na semana, que interferiram ainda com o Bregantino. Boa noite. Eu queria te agradecer a pergunta, porque ela é uma pergunta extremamente pertinente, e eu acho que o foco da discussão deveria ir muito mais por esse lado do que por outras questões. Primeiro, eu acho um absurdo, essa é a minha opinião pessoal. Se não ficou claro isso nas minhas últimas entrevistas, eu volto a repetir, é um absurdo. Porque do ponto de vista científico, não é possível jogar num intervalo tão curto de tempo. E aí você tem que tomar decisões, que é correr o risco de um lado, ou correr o risco de outro. Eu tenho me posicionado sempre dessa maneira, eu vou sempre optar, de acordo com a minha conduta ética, preservar a integridade física dos jogadores. Por quê? Volto a repetir. Se por um acaso, eu exponho eles a essa situação, de jogar seguidamente com esse intervalo curto, eu posso estar correndo o risco de não perder o jogador por um ou dois jogos, mas de perder por um, dois, três, quatro meses, ou até mais, dependendo da gravidade da lesão, ou vou além. Pode acontecer o risco do jogador ter uma lesão que faça com que ele não tenha mais a plenitude de atuação na sua carreira. E eu acho que existe uma conduta que deve preservar por esse lado. Por uma outra questão, a gente não pode esquecer, a gente vem de um calendário sem férias, sem descanso. Então vou dizer a vocês, eu tenho jogadores que neste momento, em função de não ter tido férias, nem qualquer tipo de descanso, estão jogando com 55, 60 jogos nas costas. Isso é uma temporada inteira. Existem muitas equipes que não fazem esse número de jogos na temporada. E nós estamos falando disso no momento em que nós estamos no meio de maio. Eu ainda tenho o brasileiro inteiro pela frente, tenho a Copa do Brasil. Então eu queria que as pessoas, e o torcedor principalmente, entendam que muitas das escolhas que a gente faz não é por opção, é por necessidade. E a gente tem tentado fazer o melhor, tem convicção de que estamos no caminho certo, de que estamos conseguindo desenvolver esses jovens jogadores, estamos conseguindo, na medida do possível, porque é quase impossível trabalhar com esse calendário, buscar variações e alternativas, vocês viram isso nos dois últimos jogos. E a gente está tentando brigar por tudo que é possível, de maneira muito séria, de maneira muito determinada, entendendo que a gente ainda tem uma temporada pela frente, e os grandes desafios que a gente tem, sejam Sul-Americana, sejam Copa do Brasil, sejam brasileiros, a gente vai encarar com a máxima seriedade possível. Angelito, pode fazer a sua. Boa noite, Angelito. Boa noite, Angelito. Como se comportar em uma possível atuação futuramente em outros jogos mais apertados, em outros campeonatos mais apertados? Olha, é difícil. Eu acho que em muitos momentos, a arbitragem foi muito confusa, já falei isso em relação aos critérios. Eu acho que hoje, o Camilo deveria ter sido expulso, pela quantidade de carrinhos que ele deu em bolas divididas, tomou o cartão, e eu acho que o Salim economizou, mas essa é uma opinião pessoal, não é necessariamente a verdade. Difícil responder de aprendizado nesse sentido. Eu acho que o que a gente tem procurado, e aí sim tem sido uma dificuldade, tem sido ter um aprendizado em relação à arbitragem da Sul-Americana, onde a gente também foi extremamente prejudicado no último jogo contra o Tragedes, vocês viram. Para mim, sequer foi falta do Lucas, e não contente em expulchar e deixar a gente com a menos, ele ainda pegou dois jogos. Então, a gente tem aprendido de que não adianta ter o foco nele, que a gente precisa ter um controle emocional melhor, que as decisões em alguns momentos realmente vão fugir de qualquer critério, e que a gente precisa se manter no jogo e tentar controlar aquilo que está ao nosso alcance, que é a nossa performance, que é o foco no jogo, que é a concentração. Eu acho que são as lições que a gente tem tirado nas últimas semanas em relação a esse ponto que você tocou. Boa noite, para a gente estar falando com você mais uma vez. Eu queria que você falasse de dois assuntos, se você me permite. O primeiro é o meio de campo da equipe do Braguetino. Como é que foi a definição, com a instalação do Luan Cândido como volante? Você decidiu utilizá-lo com base no que você viu nos treinamentos, ou já tinha outras referências do Luan Cândido, eventualmente em categoria de base, atuando nessa função. E ainda falando do meio de campo, se você puder, pode dar um parecer. Você já definiu se vai o sistema com três aqui? Espera aí só um minuto, pessoal, que a internet acabou cortando o som de vocês. Um segundo que eu vou tentar resolver aqui. Espera aí. Vitor, você pode repetir a segunda pergunta, por favor, que cortou o seu áudio. Repórter, aliás, sempre repórter, né? Hoje comentarista, mas... Sempre repórter, sempre repórter. Tarso, você pode, por favor, repetir a segunda pergunta? O seu áudio cortou aqui. Ok, Lucas, obrigado. Vamos estabelecer, então, o contato aí à pergunta. Na verdade, eram duas perguntas, Barbieri. Boa noite. A primeira, a respeito do meio de campo da equipe do Bragantino, como é que foi a definição do Luan Cândido, atuando nessa função, que é o lateral esquerdo, se a definição partiu do que você viu nos treinamentos, ou se já havia outras referências do Luan Cândido atuando nessa função, eventualmente nas categorias de base, e ainda no meio de campo, qual a posição que você tem do departamento médico em relação ao Raul, se há alguma previsão? E a segunda questão é com relação à Copa Sul-Americana. Você já definiu se mantém o sistema com três zagueiros, ou se retorna com três atacantes nessa competição? Boa noite, Tarso. Prazer em falar com você. Eu vou tentar responder todas elas aí. Se faltar alguma coisa, por favor, peço que vocês me deem um toque aí. Primeiro, em relação ao Luan. O Luan, a gente já tinha, há um tempo atrás, treinado ele como essa opção de volante, e ele tinha feito bons treinos. Na verdade, a gente precisou, por necessidade, colocar ele contra o Botafogo lá, e eu avaliei que ele foi muito bem. Hoje também, apesar dele ter ido bem contra o Botafogo e ter feito um grande jogo hoje, na minha opinião, nessa posição, eu também tive que fazer essa opção por necessidade, não por escolha minha. O Lucas tinha pouco tempo de recuperação, então, o que me foi passado em relação à parte física é que o Lucas poderia suportar ali 30 minutos, talvez um pouco mais, até por isso ele entra mais ou menos com essa minutagem no final do jogo. E eu não tinha como começar com o Header, em função de questões contratuais aí de renovação, eu não poderia começar com ele. Então, quem eu tinha era o Luan. Eu acho que ele fez um bom jogo, aliás, muito bom jogo nessa posição. E acredito que é uma peça que a gente ganha nesse sentido também. Em relação ao Raul, o Raul não viaja ainda, não está com a recuperação plena, eu não tenho como fazer uma projeção para vocês de tempo. E até sugerir, de repente, vocês podem procurar o Betini e com essas questões, de repente, sentem em algum momento, fazem perguntas para o departamento médico e aí eles podem explicar um pouquinho melhor cada situação, porque eu não consigo passar os pormenores aqui. Em relação ao sistema, eu ainda vou estudar, tem a possibilidade da gente voltar, como manter. uma das questões que fez com que a gente optasse também pelos três zagueiros era a situação dos homens de beirada. A gente não podia contar com o Elinho nos últimos jogos. O Elinho entrou um pouquinho só no final contra o Palmeiras. Hoje conseguiu fazer um primeiro tempo. A ideia é que ele não jogasse mais de 45 minutos, mas vocês acompanharam, o Everton machucou, eu tive que improvisar o Krigor na lateral e tive que deixar o Elinho um pouquinho mais. Fico feliz que ele tenha conseguido fazer. Vamos ver como é que ele vai vir amanhã e aí a gente vai estudar para entrar com a melhor equipe contra o Tajeres lá. É uma decisão, tenho certeza que vai ser um jogo muito quente, mas a gente vai com muita expectativa e pensamento positivo de buscar a vitória. Vamos lá, Barbieri, Sérgio Louredo, boa noite. O que eu queria saber, primeiro colocar, que a gente passou aqui para o torcedor, o torcedor fica naquela achando que o time decepcionou isso, aquilo, e acha que o Red Bull Bragantino tinha a obrigação de se classificar. Classificou, foi eliminado nas quartas para o time que é finalista, como você colocou. Eu acho que desempenhou o papel dele, o papel do interior aí nessa maratona de jogos, eu acho que ele não dá nem para levar muito em consideração. E você falou, jogou empatado, perdeu nos pênaltis. A minha pergunta é, na terça-feira, a decisão é para ambos. O Tajeres, diferente do Red Bull Bragantino, se ele ganhar os dois jogos, ele está classificado, porque ele chegaria a 11 e o Emelec só poderia, no máximo, chegar a 10. O Red Bull Bragantino precisa ganhar os dois e torcer por um tropeço do Emelec. E daí vem a senhora com o Mebol e leva o jogo do Emelec para quarta-feira. Você acha que o Emelec pode ter alguma vantagem em já saber o resultado da terça? Isso é ruim? É um favorecimento? Ou não, num momento como esse? Olha, Loredo, eu não sei se em relação à mudança se é um favorecimento. É claro que sabendo do resultado, ele sabe o que tem que fazer. De alguma maneira, isso ajuda, né? Mas se a gente for analisar o campeonato como um todo, e aí isso nem tem a ver com a Comembol, o Emelec teve vários jogos cancelados durante o campeonato equatoriano para ter o foco só na sul-americana, enquanto nós estamos enfrentando essa sequência que vocês estão vendo aí. Isso já é uma vantagem nítida, né? Ele veio jogar aqui conosco sem ter atuado, tinha um jogo marcado contra o Barcelona de Guayaquil, que é um rival, tinha tudo para ser um jogo tenso, e a Federação Equatoriana, diferente do que tem acontecido conosco aqui, resolveu adiar o jogo para que eles pudessem vir aqui com a maior tranquilidade. A gente fez um jogo muito bom e conseguiu vencer. Então, eu acredito sim que saber o resultado pode os ajudar, não sei se é uma vantagem grande ou não, mas o meu ponto é que se a gente for avaliar a sequência de jogos que o Red Bull Bragantino tem enfrentado e que os adversários têm enfrentado nessas últimas semanas, eles estão claramente em vantagem. Isso se estende ao Tolima, e aí, claro, não é uma questão da Federação nem ao Tolima, mas vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Colômbia, o campeonato suspenso. Então, o Tolima vem também descansar nessa sequência de jogos. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma vantagem para eles. A gente falou sobre isso no jogo com o Palmeiras, ficou nítido o cansaço e o desgaste, né? Que a equipe apresentou no segundo tempo, realmente não conseguiu desempenhar próximo do que consegue, do ideal, até por isso a gente tentou preservar os jogadores nesses dias para tentar fazer um grande jogo na terça-feira contra o Tagéries. Beleza, gente? Obrigado. Eu já passo o restante da programação para vocês.